Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo muito legal sobre cartinhas que você gosta muito. Gente, cartinhas é uma coisa muito legal. Você pode dar para um avô, para uma avó, o que você gostar, para os seus amigos, para as suas amigas, o que você quiser. Eu preparei uma cartinha para o meu avô, vocês querem ver? Olha isso, gente. Isso daqui é o envelope, onde a gente vai colocar a cartinha. Eu vou colocar a cartinha, tem mais uma surpresa. Eu vou colocar um bombom dentro da caixinha. Muito legal, né? Agora eu vou pegar o cartão. Gente, pode ser da cor que você quiser. Eu vou fechar o cartão, eu vou colocar a carta aqui dentro. Vou colocar a carta aqui dentro. Também vou colocar o bombom aqui dentro. Para ele achar que é só a cartinha. Mas você não vai ler a cartinha? Gente, eu vou ler a cartinha se o vídeo tiver muitos likes. Eu vou fazer um vídeo, muitos likes. Eu vou pegar um livro, onde tem vários adesivos e eu já volto. Gente, é muito bom você dar cartinhas para os seus amigos, para as suas amigas, o que tiver dentro de você. Você pode se soltar, escrever no papel, depois tirar da folha, depois arrancar o caderno, dobrar, colocar o adesivo para fechar e depois colocar dentro de um envelope. Fechar o envelope, fechar o envelope e dar para a pessoa. Ou também você pode colocar uma surpresa, como eu coloquei um bombom. Mas agora, gente, eu vou fechar a cartinha com um adesivo desses. Eu vou pegar, sabe qual o adesivo? Esse daqui que está com o violão. Esse menino. Olha. O envelope. Muito legal, né? E é para o meu avô. Tartinho. Pronto. Ó. A cartinha, como ficou bonita. Olha. E é um adesivo de violão. Por que você escolheu esse do adesivo de violão? Porque ele toca violão. Também ele tocava guitarra, mas eu não estou vendo nenhuma guitarra aqui. Provavelmente eu ia colocar a guitarra, mas ele tocava violão, né, gente? Então, eu vou colocar o violão. Gente, tchau. Deixe o seu like nesse vídeo. E, gente, a meta desse vídeo é 40 mil likes. Eu sei que vocês conseguem. Então, dá bastante like. Se você tiver muitos likes, Eu vou fazer um vídeo fazendo uma cartinha para a minha avó. E se esse vídeo tiver muitos likes no próximo vídeo, Eu vou fazer para a minha família inteira. Ok? E depois, Eu vou entregar a cartinha para o meu avô. Eu vou na casa dele, gente, E vou entregar a cartinha para ele. Quando eu vou entregar a cartinha, Eu vou gravar um vídeo. Mas se esse vídeo tiver a meta que eu pedi para vocês, São 40 mil likes. Então, capricha no like, hein? Beijinhos do coração. E tchau, tchau. E aí, gente? Essa minha boneca ficou uma bela. Ela existiu desde a infância da minha mãe. Ela brincou com ela, minha mãe. E também, olha isso. Que legal. Ela me deu a boneca. Ela é muito bonita. Eu amo essa boneca. Eu sempre brinco com ela. Ela é muito bonita mesmo. Eu amo.